Eu só me vejo no teu sim Eu quero viver pra ouvir e depois viver mais Viver até esquecer como era viver sem você Eu só me vejo no teu sim Dói só de pensar na ideia Que maravilha, que voz deliciosa é essa, minha gente! Estamos de volta com o nosso Observatório Cultural. Hoje, conversando com Amorim. Agora nós vamos falar um pouco do quarteto vocal Quadrilha, projeto que ele também faz parte ao lado de Google e Mail, Elon e Pedro Índio, né? Olha, mesmo com as limitações da pandemia, o grupo não deixou de produzir e assim nasceram as composições e gravações em casa, né, Amorim? E essa pandemia aí, como foi ter que parar tudo de repente? Então, foi um completo balde de água fria, para além, inclusive, do projeto em si, né? Foi na vida como um todo, a gente viu tudo parar, né? A gente viu os primeiros momentos da pandemia, sobretudo, nos primeiros meses. Foram momentos onde a gente fez de tudo para tentar não pirar, né? Tentar não enlouquecer, porque era um cenário de incerteza muito grande, né? Muito louco, assim, então... Eu penso que ninguém sai ilês, né, de uma pandemia como essa, né? Acho que todo mundo deve ter alguma história bem triste para contar. Mas eu também acredito que só o fato da gente ter sobrevivido até então é uma coisa que merece ser comemorada, sabe? Então, é isso. Mas, assim, falando especificamente da quadrilha, nós tínhamos muitos planos. Para você ter uma ideia, o mínimo que eu posso falar aqui é que a gente tinha, por exemplo, um show, quer dizer, dois shows marcados em São Paulo, passagens compradas e tudo mais. E, tipo, estava quase que na semana de ir e a gente percebendo que, tipo, coronavírus avança no Brasil. E festivais sendo cancelados no mundo todo e tal. Então, a gente já estava naquela apreensão de pensar assim, é, vai chegar, tipo, amanhã vão dizer para a gente que isso aí está cancelado. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então, enfim, tínhamos muitos planos, mas, assim, alguns deles a gente reabecou, outros estão guardados aí para o momento que for mais oportuno, né? Porque ainda não estamos em aquele momento ainda ideal, né? E é isso. É uma das perguntas que eu vou te fazer exatamente sobre isso, né? Que, aos pouquinhos e dentro de uma série de protocolos, as apresentações estão voltando presencialmente, né? Mas como foi esse contato com o público à distância? Olha, foi... Foi... Eu posso classificar assim. É distante do ideal, tá? Mas foi crucial também, sabe? Porque... É... É frio, né? É diferente, ninguém estava acostumado, né? E hoje a gente, né? A gente está nessa coisa de... Ainda não sabemos como é que vai ser, né? A gente está nessa cautela. Graças a Deus que estamos aqui para contar história, né? Estamos vivos com saúde, que é o mais importante. Vem cá, Amorim. A banda quadrilha lançou um single, Imaginei Só. Como foi o lançamento? É isso mesmo? Isso. A quadrilha lançou esse single. Ah. Deixa eu lembrar aqui quando foi. Foi um pouco antes. Já foi na pandemia, mas foi um pouco antes do EP que gravamos também remotamente. Gravamos um EP chamado Pra Já. Que ele foi uma... Uma maneira que a gente talvez manter vivo, né? Manter também o interesse das pessoas no projeto. Alimentar as pessoas que já curtem o trabalho da gente de alguma forma, né? Com músicas novas e tal. Porque a gente vinha compondo, né? Mesmo que online, à distância, a gente ficou tentando fazer esse exercício, né? Então, sei lá, no grupo do WhatsApp, um menino mandava uma melodia e fazia, olha, quem quer botar a letra? Aí alguém aparecia com um pedaço de letra. Aí o outro vinha, olha, eu botei aqui essa letra porque achei que ficava melhor. Então, ia se fazendo uma costura, né? Desses retalhos de ideias. E assim a gente foi juntando algumas composições ao longo desse período de confinamento, né? E aí surgiu a ideia de gravar esse EP. Então, foi um EP que foi gravado basicamente aqui em casa, uma produção quase que completa minha. E a gente foi ao estúdio em horários diversos, sem se encontrar, para colocar as vozes. Foi uma coisa muito doida. Então, quando a gente fez essa gravação do EP, a gente teve a participação também dos fulano, e acabou transformando essa música como um shot para o EP, e a gente gravou uma versão diferente para ser lançada como single. Uma versão que a gente fez de tudo para tentar deixar ela com a cara de som antigo, com qualidade de celular, sabe? Tentar prejudicar um pouco a qualidade para deixar isso meio que como um retrato do momento que a gente estava vivendo. Então, a gente gravou as vozes bem no celular também, assim e tal, e deu um jeito de fazer funcionar, e funcionou. Mas assim, vale ressaltar que, para já, é já o nosso terceiro EP. A gente, antes dele, já gravou um EP que foi o primeiro, o de estreia, gravado em 2018. Sim. Nome próprio da banda, no título do álbum. E no ano seguinte, a gente lançou o quadrilho ao vivo, que foi um retrato ali do lançamento do nosso primeiro EP. A gente fez um show, uma produção bem interessante e tal, e aí a qualidade de áudio nos impressionou, a gente tinha feito também uns vídeos, e pensamos que seria legal jogar esse material também nas plataformas de streaming. Então, tem vários singles, tem esses três EPs lá já, entendeu? Então, a gente já tem uma psicografia um pouquinho mais numerosa do que a minha, por exemplo. Nessa pandemia, todas as produções, tudo em casa, né? Eu sempre, quando a gente está entrevistando outros artistas aqui, a gente sempre fala sobre isso, nessa questão de... A pandemia contribuiu, vamos dizer assim, certo? Nessa questão de composição. Ela florou mais, Amorim? Se ela florou mais a composição? Sim, a questão da ideia, da criatividade, essa coisa reclusa, sabe? E você está ali, ó, escrevendo, mexendo muito com a cabeça. Aconteceu isso com você também? Nunca fui tão produtivo, vamos dizer assim, sabe? De criatividade, né? Para compor e tudo mais, ele depende muito de um estado de espírito que nem sempre eu tenho, entendeu? Entendi, entendi. Eu vi momentos que eu estou um pouco mais preocupado com os outros afazeres e tal, né? Então, assim, para compor, realmente, eu preciso estar muito inquieto, sobretudo com coisas que eu estou observando, sabe? Caramba! Eu sempre gosto de falar isso, assim, que as minhas músicas, se elas não são, de certa forma, autobiográficas, elas são, na verdade, retratos de algo que eu estou enxergando por ali, e aquilo, de certa forma, me incomoda, entendeu? Ou me instiga, né? A escrever. Na pandemia, aconteceu justo o contrário, sabe? Eu vi que muita coisa me incomodou. Aham! Sim, fato! Tudo, né? Basicamente, tudo incomodava. Mas, ao mesmo tempo, eu via muita gente já se dedicando a esse ofício de escrever, e eu, eu não sei, eu fiquei pensando assim, não, eu não quero ser só mais um. Eu, desde que comecei a compor e cantar, eu sempre tive uma... Certa vez, eu vi um compositor que eu amo, de paixão, inclusive, uma das minhas referências, talvez, mais latentes, fazendo uma entrevista, ele é o Rodrigo Amarante. Ele era um dos caras do Los Hermanos, hoje tem carreira solo, mora em Los Angeles e tal. E perguntaram para ele sobre isso, sobre composição e tal, e ele disse assim, olha, eu componho muito, mas nem tudo eu gravo, porque eu quero que a minha música sirva para alguma coisa. Então, escrevi bastante e tal, mas nem tudo eu dei essa... Eu levei muito à frente, porque eu queria que serviça para... Eu gosto de que minha música sirva para as outras pessoas também, né? Claro. Então, foi basicamente isso, assim. Por isso que eu vou te falar que a quarentena, de certa forma, foi produtiva para mim, mas não exatamente no processo de composição. Composição, né? Entendi. Entendi, Amorim. Foi como professor também, assim. O meu lado do professor também foi bem legal. Enfim, muita coisa foi bacana. Deu para fazer coisas interessantes, mas a composição, um pouco menos. Entendi. Entendi. Amorim, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como te encontrar? Quais são as suas redes sociais, os contatos também da banda, né? Isso. Muito fácil. Eu tenho basicamente o Instagram como rede social principal, onde eu falo com quem vier me procurar. É o arroba simplesmente amorim. Tudo junto. E o Instagram da quadrilha é arroba quadrilha oficial. Aí lá você pode ter a sorte de quando falar no direct, sei lá, pode ser qualquer um dos quatro respondendo, vai dar tudo de quem estiver olhando no dia. E aí, assim, a partir de lá a gente tem links para o YouTube, tanto da quadrilha quanto o meu. Os links também para as plataformas de streaming para encontrar os trabalhos que a gente lançou por aí, basicamente. Show de bola! Muito obrigada, Amorim, pela sua participação. Sucesso para você. Muita luz no seu caminho. Muita saúde, viu? Priscila, para você também. Muito obrigado. Tanto seu quanto de todo mundo. do canal. Eu estou aqui, tipo, um quentinho no coração. Muito obrigado pelo espaço. Espero que não seja a última vez. Não, de forma alguma. Portas abertas sempre. Olha, gente, o Observatório Cultural termina aqui. Obrigada a você que nos acompanha na TV, no nosso canal 8.2, na internet e em redes sociais, tá bom? Você fica agora com o som dele, de Amorim. Amorim. Beijo e até o nosso próximo encontro. Me lembram você. Eu já quero a aliança, um beijo, um brinde, a falso e o buquê. Tudo isso por quê? Tudo isso por quê? Tudo isso por quê? Eu só me vejo no teu sangue.